E aí, seus alienígenas, beleza? Hoje eu só quis permitir mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, hoje a gente veio numa lenda muito top, velho, muito cabulosa. Primeira vez que eu tô vindo aqui, a lenda do obsessor, rapaziada. Hoje eu vim aqui com o meu amigo Fernando Vulgo Alemão. Mano, o canal dele vai tá aí na descrição, se inscreve todo mundo. O canal Rafa209, que sempre participa comigo, beleza? E o canal do André Vlogs vai tá aí na descrição. Rapaziada, essa lenda aqui é muito pesada. E, mano, hoje a gente trouxe um acompanhante aí pra enfrentar de frente qualquer coisa que tiver aí, beleza? O leão. E, rapaziada, mano, deixa muito like, compartilha com seus amigos, que eu peço pra vocês todos os dias essa força, beleza? Não custa nada. Deixa o like, comenta aí, que isso alegra demais, gente, pra tá gravando esse tipo de conteúdo, beleza? Então é nóis, fiquem com o vídeo, tamo junto e fui! Fui! Galera, vamos entrar pra dentro dessa lenda aqui. A eu e o novo integrante que tá da quadrilha, o Ted, o nome dele é Ted. O Ted? Estamos aqui na lenda do obsessor, galera. É o ursinho, Ted. O que é louco, hein? Tem alguém aí? O que é louco, mano? Parece que tem um bagulhinho aqui, né? Aonde? Lá no fundo, lá dentro do lado. Olha o cartão, caralho, irmão. Não é não, olha isso. É mato, velho. Cê é louco. Rapaziada, tem que ficar atento, mano, porque se tiver gente aqui... Vai vir um negócio. Bagulho louco lá no fundo. Você viu aquela parede, da parede branca lá? Tô vendo. Lá, ó, ó. Cê é louco? Não pensei que era gente. Bora que bora. Olha o cachorro lá. Rapaziada, ó. Espero que tá ficando bom o vídeo aí pra vocês, rapaziada. E deixa o like aí. Aqui é cautela, mano. Máximo de pacientes. Se vocês verem alguma coisa... Rapaziada, se a gente tiver filmando e vocês verem alguma coisa aí, comenta, pelo amor de Deus. Olha o que cheiro, mano. Cheiro de mofo. Vixe Maria. Olha, rapaziada. Com licença. Tô entrando. Galera do Obsessor. Se tiver alguma coisa sobrenatural aqui, já se manifesta, hein? Eu não conheço território. Tá, porra. Tá a mãe da aranha, velho. Ih, eu sei que gosto, velho. Que aranha? Para, hein? Cuidado do escorpião, hein? É, calma aí. Rapaziada, ó. Meio do mato. Tem que olhar tudo, mano. Sim. O Luan Mendes já veio aqui, ó, já, rapaziada. Cuidado, velho. Tiro prego, meu. Tô louco. Ó, ouviu? Tira o prego aí. Enfim, o prego pegou bem na bota, velho. Rapaz. Furou meu pé, acredita? Furou. Falando sério, meu. Formiga também, ó. Então, segura aqui, ó. Rapidinho aqui. Deixa eu ver. Sorte mesmo, hein, cara. Tô ouvindo bagulho no meio do mato, velho. Tô ouvindo barulho no meio do mato. Ó. Furou o pé? Furou o pé, por aí. Tem que ver se eu tô com uma injeção de teto, velho. Hum, verdade. Eu tomei, hein. Não sei se a minha tá em ti. Agora fudeu, hein. Hum. Entrou um tanto assim pra dentro do meu pé. Senti. Eu tô de boa. Ah, mas você tá de boa? Rapaziada, mas isso acontece. Faz parte. Tamo junto e é nóis. Mas se tiver alguma capeta, qual que for, que agora se manifesta que eu vou meter bala nesse desgraçado. Pila da puta. Tô nervoso agora, vem. Tá atrás de um galhão, hein. Bora, bora. Sobe, sobe. Vem, vem, vem. Calma, 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 calma. Rapaziada, o cachorro tá aqui. Ô, o Ted não tá normal não, velho. O cachorro vê as coisas, velho. O cachorro vê, velho. Olha essas pés. A urtiga. A urtiga. Eles não tem pé de urtiga aí pra nós ficar, não ficar se coçando. Tá limpo? Tá limpo? O Dunin está gravando certo aí. Ô, ô. Não, o Ted caiu no buraco. Volta, 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 volta. Peraí. Pega ele. Nossa, quase. Cuidado que tem formigueira, hein. Ele tá seco. Aí, rapaziada. Tem alguém aí? O lugar é sinistro, hein. Ó, mano. Tem alguém aí? Ô, Joe. Tem alguém aí? Tá limpo. Rapaziada, gravai lá, deixe um like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Rapaziada, tá limpo até certo ponto aqui e a gente não olhou outro pedaço. O que é esse cachorro latindo, que não tem cachorro aqui? Como é que tem cachorro latindo? O que é esse cachorro latindo, que é o cachorro latindo, que é o cachorro latindo. O que foi isso, viado? Você que chutou? Faz isso não, mano. Ô, Leymão, tem gente chutando aqui, véi, ó. Tem uns tapetehos, né, mano? Macadão, ó. Olha aí, Juni, grava aqui, ó. Fubá. Tem um fubá ali, velho. Não é bom nem ficar mexendo esse bagulho. É, rapaziada. A lenda do obsessor. Tem coisa mais pra lá? Não tem, né? E aquele barracão ali, irmão? Não, aquele barracão ali, nós vamos passar no cachorro latindo. Mano, que lembra louco aqui. Aqui, pro lado, vamos pular aqui pra dentro. Cachorro, consegue? Cachorro, conseguiu? Cachorro, conseguiu? Pula, pula. Pula. Dá aí, dá aí. Tá. Ó, cachorro. Tá gravando as paredes. Rapaziada, aí, ó. Dede, vem. Ai, não deu. Vem, vem. Sobe, sobe. Vem. Pula, pula. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Você vai fazer aí? Quer morra? Tá. Tá bom. Aí. Vai, irmão. Tá gravando o chão, tá gravando o meu? Caiu algum bagulho. É, rapaziada. É, eu vou dar certo. É o seguinte, galera. Hoje, a gente, ó. A gente não deu uma olhada aqui também nesse... É verdade, né, irmão? Tem essa parte aí, irmão. Calma aí, calma aí. Se tinha, morreu. Ah, porra. Rapaziada, é bom a gente chegar dando bicuda. Deu um tiro aí? Rapaziada, eu segui. Deu. Deu um pouco de carregador aí. Oi. É, é o seguinte. Escutou o barulho? Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje a gente veio mais pra conhecer essa lenda, sabe? Sim, mano. Se a gente... Olha, eu acho que mais tarde que acontecem os bagulhos, não é não? É, tá muito cedo, tá ligado? Hoje a gente vem cedo pra conferir qual é que é, entendeu? Mas é um lugar sinistro. Você pode ver que... Nossa, tem água parada aqui, irmão. Essa pedra é uma ponte d'água, olha lá. Chafariz, né? Chafariz. Chafariz. Não temo para o teto. Ah, só não temo para o teto. Então, aqui, aqui dizem que tem esse demônio do obsessor aí, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Desculpem pelas brincadeiras, pelas vezes até aquele palavrão Que eu acabei pisando em um prego ali, furei meu pé E tamo junto, é nóis Galera, aí espero que vocês vão lá no canal do Will e do Rafa Se inscreva lá pra fortalecer a gente aí Tamo junto, o André Blog também vai estar na descrição aí Demorou, até o próximo vídeo Lendas bizarras à procura da criatura Fui! Aí rapaziada, é isso aí mano A gente vai vazar aqui agora, tá ligado? A gente fez a vasculha do local Até então, desde nada não apareceu Se apareceu, vocês comentam aí, né irmão? Comenta aí na descrição E velho, o canal de todo mundo vai estar aí na descrição Lembrando mais uma vez, se inscreve todo mundo lá, beleza? E é isso rapaziada Deixa o like Vamos vazar E é nóis 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 E é nóis